Música Estamos iniciando, irmãos, o nosso momento mariano. Muito obrigado por estar conosco e ofereço a minha bênção e as minhas orações a vocês. E faço esse convite de iniciar pedindo a sua intercessão recitando o Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Nós sabemos, caros irmãos e irmãs, que Maria recebeu graças especiais de Deus. Mas ela também fez um caminho, ela também se esforçou para ser peregrina na fé. Ela também fez a experiência da fé, da esperança e da caridade. E é modelo para nós, de confiança em Deus. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele é que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo.